Fala, futuros pro-players! Como vocês estão? No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida. O que fazer quando a gente para de evoluir no Fortnite? Quando você acha que já sabe tudo e mesmo assim não é o suficiente pra melhorar? Fica tranquilo que vamos resolver essa situação chata que todo mundo passa na vida. Agora, não adianta não ficar até o final do vídeo e depois reclamar que não está evoluindo. Pode ter certeza que se você assistir esse conteúdo inteiro, você voltará a evoluir no Fortnite. Mas antes de começar o vídeo, vamos para a pergunta do dia. Em qual temporada você começou a jogar o Fortnite? Responde aí nos comentários. E também não deixe de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. Isso nos ajuda demais. Lembrando que utilizando o code PROTAGAMES na loja da Epic, você garante novas aulas gratuitas aqui no canal. Agora, bora pro vídeo. Dica 1. Aumente sua frequência no jogo. Provavelmente essa é a dica básica pra você melhorar seus resultados. Quanto mais você joga, mais você aprende sobre o jogo e tende a melhorar. Muitas vezes você não consegue mais evoluir pela quantidade de horas que você joga e como você maximiza o seu desempenho durante esse período de jogatina. Uma das coisas importantíssimas que é aliada a uma sessão grande de treinos é o descanso. Durante alguns momentos do dia, experimente fazer algumas pausas para que sua concentração e seu foco estejam sempre no nível máximo. Sem acabar tiltando ou relaxando, muitas vezes por cansaço. O famoso grind é recompensador a longo prazo. Os resultados são visíveis quando você compara sua gameplay durante o período de um mês, por exemplo. Realmente pegando e jogando o jogo pra valer. Dica 2. Entenda que a curva de crescimento do Fortnite muda conforme o seu conhecimento. Tudo bem, talvez você esteja pensando que já joga muitas horas por dia, ou por algum motivo específico você não pode jogar o tanto que gostaria. Agora vem a segunda dica. E talvez a mais importante para jogadores que realmente sentem que estão estagnados. Imagine esse gráfico como um crescimento de habilidade. É natural que no começo, você realmente sinta que está aprendendo mais e se desenvolvendo de uma maneira muito rápida. O que acontece é que esse gráfico não tem a mesma consistência. Com o passar do tempo, vai parecer mais difícil evoluir a partir do ponto em que você está. E é o que acontece quando você joga um jogo há muito tempo com anos de gameplay. Quando você domina os conceitos básicos de um jogo em nível pleno, fica mais difícil aprender algo novo. Porque você praticamente já conhece tudo. Logo, quanto mais você conhece, mais difícil fica de evidenciar a sua evolução. Provavelmente esse é o motivo de você estar assistindo esse vídeo. Você já conhece muito do Fortnite, e então acredita que não tem mais como evoluir. Mas acredite, sempre há como melhorar. Dica 3. Force você mesmo a jogar em situações contrárias. Já falamos aqui no canal que um jogador que tem poucas técnicas doutrinadas se torna um jogador previsível. Da mesma forma, sabemos que é importantíssimo que você seja um jogador capaz de virar duelos que muitas vezes são desfavoráveis para você. Juntando esses dois pilares, trazemos a terceira dica desse vídeo. Force você mesmo a jogar em situações contrárias. Algumas maneiras que você pode fazer isso é treinar contra seus amigos em situações de 2 contra 1 ou 3 contra 1. Isso faz com que você acelere suas tomadas de decisão e comece a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Se preocupando com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e com decisões rápidas, tem que se livrar de situações difíceis, como por exemplo, dois jogadores colocando pressão em você para levantar um companheiro ou uma situação de desvantagem numérica onde você tem que tomar um shield. Uma outra clássica estratégia para melhorar esse desempenho contra vários jogadores é jogar solo contra a squad, algo que o pessoal das antigas fazia muito. Por mais que o nível de habilidade dos jogadores seja inferior a alguns jogadores que você enfrenta na arena, estar em uma situação de desvantagem faz com que você trabalhe sua tomada de decisão, sua mecânica e, principalmente, seu gerenciamento de recursos e inventário. Um outro exemplo é jogar com armas diferentes que não sejam tão fortes. Isso faz com que você melhore, no geral, com todas as armas, e sabe aproveitar o máximo delas em um momento onde você não consegue escolher o seu inventário. Você também pode jogar no criativo contra os seus amigos com menos materiais que eles. Eventualmente, em algum momento, isso fará com que você administre seus materiais melhor. Pare de construir desesperadamente e foque em editar de maneira consistente. Enfim, existem diversas maneiras de se colocar em situações ruins, e você sabe quantas você já passou, não é mesmo? Temos posicionamentos ruins em safes 50 barra 50, rotações onde você será muito punido e entre outras. Escolha algumas e comece a trabalhar hoje mesmo. Isso vai te fazer evoluir muito. E chegamos na metade do vídeo. E aí, tá curtindo? Aprendeu algo que pode te ajudar? Pois segura aí, meu guerreiro. Pra evoluir, você precisa ser persistente. Então fica até o fim do vídeo pra aprender ainda mais. Aproveita essa pausa pra deixar aquele like e chamar o seu amigo pra assistir esse vídeo. Ele nunca mais vai ser washed. Todo mundo vai evoluir, hein? Dica 4. Busque ajuda de coaches ou treinamento específico. Muitas vezes, o que você precisa pra evoluir é a visão de outra pessoa. E essa visão pode ser de profissionais que entendam de Fortnite e que também entendam as suas necessidades. Por mais que algumas coisas pareçam óbvias de serem estudadas e melhoradas por alguns, outros chegam em um estágio que não sentem que estão errando em algumas coisas. E quanto menor é o erro, mais difícil é detectá-lo. Principalmente quando ele é algo que já está enraizado na mente do jogador como algo certo, mas que pode ser feito de uma forma ainda melhor. Se você realmente estiver precisando dessa ajuda, fica tranquilo que eu vou te introduzir o melhor curso de Fortnite da América Latina. Quer subir de divisão na arena e ainda melhorar o seu desempenho competitivo de um jeito muito rápido? O melhor jeito de fazer isso é com quem já tem resultado. Através de um método inovador criado por jogadores profissionais de Fortnite. Acesse agora o nosso treinamento em nosso site e descubra os segredos de quem já ganhou uma FNCS. Dica 5. Quando você tem a visão do Fortnite pelos olhos de outro jogador, consegue identificar algumas ações que muitas vezes você nem pensou que poderia fazer dessa forma. E então vem a segunda parte dessa dica. Não basta apenas assistir. Você tem que literalmente comparar o que esse jogador faz com as suas ações dentro do Fortnite. E então, faça a avaliação e entenda. O que você pode melhorar? Quais são as coisas que ele geralmente faz com maestria e que você não domina muito bem? Por que algumas coisas que você faz quando joga você nem vê ele tentando fazer? Esses são alguns exemplos de perguntas úteis que você pode fazer pra si mesmo, identificando onde pode estar o problema da sua evolução. Uma coisa é certa. Você tem que pensar fora da caixa. Nem sempre é algo que você está acostumado a dizer que é o correto é tão correto assim. Sempre existe uma maneira melhor de fazer as coisas que você faz. Dica 6. Crie pequenas metas e objetivos para voltar a evoluir. Essa é uma das melhores dicas pra quem sente que não evolui mais. Como falamos acima, talvez você esteja naquele estágio do gráfico onde as mudanças da sua jogabilidade são muito pequenas. E assim você não consegue definir claramente se você está evoluindo ou não. Uma das melhores coisas para evoluir em alto nível é quebrar objetivos ou metas grandes em pequenos pedaços. Em pequenos degraus que você vai subir dia após dia. Por exemplo, muitos jogadores não evoluem o suficiente para chegar em 10 mil pontos na arena. Mas antes de chegar no 10 mil, você tem que subir uma pontuação enorme pra chegar até lá. Se você quebrasse essa pontuação em outras pequenas pontuações e comparasse elas dia após dia ou semana a semana, você iria perceber a evolução gradativa que você está tendo. Mas é claro, muitas vezes você já tem 10 mil pontos na arena. Então como fazer esse balanço de melhora? Use as screens como parâmetro. O quão longe você consegue chegar? Já está disputando partidas contra profissionais? Ou o que falta pra você chegar até lá? Você pode até simular uma FLCS com as suas partidas na screen. Pegue suas colocações e suas eliminações e transforme-as em pontos qualificatórios. Você conseguiria chegar até onde com essa pontuação? Esse exercício de quebrar um objetivo em vários te dá um termômetro e principalmente uma direção a seguir. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vai servir. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Fui!